Se abrissem as vossas Bíblias nos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 4 ao 8 e Atos dos Apóstolos 2, 1 ao 4. Atos dos Apóstolos 4 ao 8, quem abriu diga amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, Eu pedi a Deus uma palavra, conforme todo o pregador que traz uma palavra diante da amada Igreja de Cristo, a Igreja é a lei do Senhor, a Igreja é de Cristo, e nós quando pedimos uma palavra, pedimos uma palavra a Deus, para que Deus nos venha a abençoar, de uma forma que a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, do Senhor, ela venha a sentir a presença do Senhor, e venha a sentir-se regozijada, venha-se a sentir preenchida. Estando eu a ler esta palavra, por algumas vezes me comovi, por algumas vezes senti a presença do Senhor. E quando eu estava aqui no decorrer deste culto, as lágrimas, elas correm no nosso rosto, correram no meu rosto, porque era a testificação daquilo que o Senhor Espírito Santo, ela quer falar, quer falar Ele, nesta noite, ao nosso coração. Todo o culto, sem nada estar combinado, mas tudo preparado pelo próprio Deus, é como se Deus estivesse a assinar embaixo e dizer, meu filho, a palavra que eu coloquei no teu coração, eu a testifico através dos louvores, eu a testifico através da leitura da palavra, eu a testifico através do momento ofertório, eu a testifico através dos clamores que serão feitos nesta noite. E Deus, Ele fala, meus queridos irmãos, de muitas e grandes maneiras para o nosso coração. Sempre Deus, Ele falou, e sempre Deus, Ele irá falar aos nossos corações para que nós saímos da sua casa de oração de uma forma diferente, de uma forma poderosa, saímos daqui preenchidos da palavra do Senhor. E então, estava eu a ler esta palavra e constantemente a pedir ao Senhor e com certeza Deus, Ele irá falar ao meu e ao teu coração nesta noite. O Espírito Santo de Deus, estávamos em Atos dos Apóstolos e era uma promessa de Deus. Os Atos dos Apóstolos foi sempre uma promessa de Deus desde a Antiguidade, desde antes que Deus formasse a Terra, desde antes que Deus formasse o mundo tal qual nós o conhecemos hoje. Atos dos Apóstolos, o Senhor e o Espírito Santo, o Senhor e o Espírito Santo, Ele sempre esteve presente desde a Antiguidade, desde o Antigo Testamento, desde até antes da fundação do mundo e Ele esteve presente na própria, na própria, na essência do próprio planeta, do próprio mundo, tal qual nós o conhecemos. A palavra nos diz no capítulo 1 que no princípio Deus criou o céu e a Terra, mas a Terra era sem forma e vazia. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus adejava sobre a Terra. O Espírito de Deus adejava sobre as trevas. O Espírito de Deus preparava a Terra para que fosse implantado o homem, para que fosse implantada a natureza conforme nós a conhecemos. O Espírito Santo de Deus, juntamente com o Verbo, juntamente com o próprio Deus, a Santa Trindade, Ele já estava, desde a fundação do mundo, a preparar o terreno para mim, a preparar o terreno para ti, irmão, para que tu viesse a sentir a presença do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, que Deus formou o homem do pó da Terra e soprou os seus narizes o fogo da vida. O Espírito Santo soprou nas narinas do homem, soprou nas narinas de Adão o Espírito Santo. E Ele soprou o próprio Espírito Santo. Sabem porquê? Porque se Ele não soprasse o Espírito Santo de Deus, você seria apenas um homem da Terra. Mas como você não é um homem da Terra, você é um homem espiritual, Deus sopra o seu próprio Espírito para dentro de ti, para que tu possas sentir não só a Terra, não só caminhando na Terra, sentir a Terra, mas quando caminhares na Terra, sentires o próprio Céu, sentir o próprio Espírito Santo de Deus, sentir o próprio Céu na Terra, sentir o próprio Céu dentro de nós, irmãos. É por isso que você às vezes entra dentro da casa de Deus e começa a ouvir um louvor e começa a se sentir diferente, começa a sentir uma diferença, porque o próprio Espírito Santo de Deus que está dentro de ti começa a aclamar pelo Céu, começa a aclamar pelo novo Céu, pela uma nova Terra, começa a se aclamar por algo de novo, por algo diferente, você começa a se esquecer daquilo que está à sua volta aqui na Terra e começa a deixar, descer o Céu, descer o Céu na tua vida, irmão. É por isso que muitas das vezes nós nos sentimos diferentes. É por isso que muitas das vezes, irmãos, nós nos sentimos diferentes, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de ti. Mas o Espírito Santo, Ele caminhava na Terra, irmãos, e Ele sempre abençoou homens. Ele abençoava individualmente naquele tempo, no Antigo Testamento, entre homens. Ele abençoou, por exemplo, o Moisés, quando tanto abençoou Moisés, o próprio Espírito Santo, estava dentro daquele homem de Deus, estava dentro do próprio Moisés, que quando Deus, Ele como que chorava, Moisés chorava, quando Deus, Ele reclamava, o próprio Moisés, Ele também reclamava do seu povo, porque Moisés, Ele tinha intimidade com Deus. Tanto que, quando Deus diz assim para Moisés, Moisés, prepara-se 70 anciãos, para que se possa repartir o meu Espírito, Moisés obediente, vai lá, e Ele consegue chamar 70 anciãos, e o Espírito de Deus, que estava em Moisés, é repartida, para aqueles homens, de igual maneira, irmãos. quando você, conhece um homem de Deus, quando esse homem, Ele fala para consigo, e Ele diz, que vai repartir um pouco, daquilo que Ele tem, que não é de Ele, que é de Deus para ti, é tal e qual, como naquele tempo, irmãos, pode ser repartido, porque Deus, Ele não é, alguém, que deseja só o Espírito Santo, para uma pessoa, Deus, Ele quer o Espírito Santo, repartido, por toda a sua igreja, para que toda a sua igreja, ela possa estar, em um firme propósito, para com Deus, para que toda a igreja de Cristo, possa estar, em firme intimidade, com o Senhor, para que toda a igreja, possa ter o mesmo poder, que Moisés tinha, para que toda a igreja, possa fazer, o mesmo trabalho, que Moisés fazia, para que toda a igreja, possa ser cheia, do próprio Espírito Santo, de Deus, de Deus, irmãos, Deus, no Antigo Testamento, Ele estava, na criação do mundo, na criação do homem, Ele estava, a adotar homens, com o seu próprio, Espírito Santo, Ele começa, conforme muitos, conhecem as histórias, da Bíblia, Ele abençoa, a Gideão, para que, através, da capacitação, do Espírito Santo, um só homem, pudesse, comandar, toda uma nação, e levá-los, à vitória, contra, 300 homens, contra os Midianitas, como nós vimos, também, através de sanção, que Deus, enche sanção, com o Espírito Santo, de forma, a que sanção, quando encontra o leão, Ele só, com as suas mãos, rasga, aquele leão, com as suas próprias mãos, talvez, tu aches, que não tens nada, talvez, tu aches, que não consegues, mas o Espírito Santo, que está em ti, vai rasgar, o leão, que aparecerá, à tua frente, vai derrotar, o teu inimigo, Gideão, é tão ousado, irmãos, que ele, com uma queixada, do jumento, cheio, do Espírito Santo, de Deus, diz a própria Bíblia, que ele, destruiu, mil inimigos, irmãos, sabem porquê? não foi pela sua própria capacidade, não foi pelo seu próprio poder, não foi pela sua própria força, não foi pela força dos seus braços, não foi pela força das suas pernas, foi porque o Espírito Santo de Deus, estava dentro dele, e ele disse assim, Deus disse para ele, vai lá, que tu tens o Espírito Santo, tens a Santa, uma da Santa Trindade, dentro de ti, o Espírito Santo, de Deus, e quando o homem, é obediente, e que o Espírito Santo, está dentro dele, podem mil, colocar-se, à sua frente, que Deus, vai destruir, você pode agarrar, numa queixada, de jumento, você pode usar, a sua própria mão, porque mil, que irão ao teu lado, dez mil, à tua direita, e nada, subsistirá, à tua frente, porque tu tens, o Espírito Santo, de Deus, irmãos, é muito sério, quando o Espírito Santo, ele te preenche, quando o Espírito Santo, ele te capacita, quando o Espírito Santo, te vai usar, e tu te sentes, cheio da presença, do Senhor, e tu, és um homem, que obedeces, à ordem do Senhor, Espírito Santo, irmãos, não há mal nenhum, irmãos, que aconteça, não há dificuldade, que tu não consigas, superar, irmãos, eu e a minha esposa, e a minha casa, estamos a viver, como que, a casa de Obede, é dom, sabem porquê, porque eu fui, eu e a minha esposa, fomos obedientes, ao Senhor Espírito Santo, se eu vos contasse, aquilo que Deus tem feito, de há seis meses, para cá, muitos ficariam, assustados, arranjariam argumentos, sem saber, aquilo que está a acontecer, sabem porquê, irmãos, porque o próprio, humanamente, eu também não sei, o que está a acontecer, mas espiritualmente, eu sei, que eu quero ser, obediente ao Senhor, e sendo obediente, ao Senhor, o Espírito Santo, de Deus, com certeza, vai continuar, a fazer, grandes coisas, não só na minha vida, mas também, na tua irmãos, o que é, que o Espírito Santo, de Deus, tem falado, ao teu coração, fica aqui, esta interrogação, o que é, que o Espírito Santo, te tem mandado fazer, o que é, que o Espírito Santo, te tem impulsionado, e que tu, estás travado, porque não estás, a acreditar, que é a coisa, grande demais, que vem aí, irmãos, faça, o que o Espírito Santo, te mandou, a partir de hoje, e você pode ter certeza, de uma coisa, dentro de poucos dias, Deus, irá testificar, ao teu coração, aquilo que Ele quer falar, através, do dia de hoje, irmãos, o profeta Joel, ele vai dizer, no capítulo 2, versículo 28, por causa, da desobediência, porque Deus, enchia, com o Espírito Santo, de Deus, o Espírito Santo, adentrava, dentro de homens, escolhidos, dentro da, da nação, de Israel, Deus ia lá, e via um, olha, aquele é o meu escolhido, Deus ia lá, e dizia assim, aquela é a minha escolhida, olha, Deus ia lá, e dizia, aquele é o meu escolhido, aquele é o meu servo, eu vou usar, aquele é a minha serva, eu vou usar, vou usar, com poder e autoridade, aquele ali, que está ali, escondido, que ninguém está a ver, que está lá atrás, é o último da sua casa, é esse mesmo, que o homem não está a ver, mas que o próprio Deus está a ver, é esse, que o Espírito Santo de Deus, vai usar, você pode estar, na última cadeira, pode estar, aí baixado, escondido, mas Deus, não se deixa, é a Deus, Deus está a ver tudo, e quando Deus, Ele está a ver tudo, Ele vai olhar para ti, tu que estás nos joelhos, tu que estás sentado, com olhos fechados, olhos abertos, Deus, nesta noite, vai te tomar, com o Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, Deus, e a povoação, o povo todo, Ele pecava, o povo, a nação, muitas das vezes, era levantada, pelos profetas, todos conheciam, a intimidade, com o Espírito Santo de Deus, todos eram envolvidos, com a presença de Deus, todos, se ajoelhavam, adiante de Deus, mas passavam-se, alguns anos, ou meses, cansavam, e muitos se esqueciam, de aquilo, que eles conquistavam, meu querido irmão Lucas, meu filho na fé, aquilo que eles conquistavam, não era Deus, era o Espírito Santo de Deus, que lhes dava, era o Espírito Santo de Deus, que o impulsionava, então um dia, Deus vai tomar, a boca de Joel, este livro tão amado, pelo nosso presbítero Ícaro, e diz assim, depois disso, derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, e os vossos filhos, e as vossas filhas, profetizarão, e os vossos anciãos, terão sonhos, e os vossos jovens, eles, esses mesmos jovens, terão visões, e também, continuo a dizer, e também, sobre os servos e servas, derramarei o meu Espírito, naqueles dias, irmãos, era uma promessa, do próprio Deus, era uma promessa, do próprio Espírito Santo, de Deus, que Ele derramaria, o seu Espírito, sobre toda a carne, sabe, que carne é essa? Sou eu, e você, foi uma promessa, do próprio Espírito Santo, de Deus, 800, a 900 anos, antes de Cristo, nascer, o profeta Joel, vendo tudo aquilo, mas olhando, para o céu, olhando, para o céu, vem, Deus fala com ele, e o próprio Deus, diz assim, depois disso, derramarei o meu Espírito, sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre homens e mulheres, sobre os servos e servas, sobre homens, que estavam escravizados, sobre mulheres, que estavam escravizadas, meu querido, e amado irmão, a palavra do Senhor, hoje, vai falar ao nosso coração, ela está a falar ao nosso coração, e vai falar, a continuar, a falar ao nosso coração, muitos deveriam estar aqui, nesta noite, para ouvir a palavra do Senhor, e Espírito Santo, mas sabem uma coisa, meus irmãos, o Espírito Santo, não escolheu os outros, o Espírito Santo, escolheu você, que está sentado, nessa cadeira, escolheu você, que está aí em pé, escolheu você, que está na sua casa, porque Deus, Ele quer transformar, a tua vida, nesta noite, diz a palavra do Senhor, que cerca de 900 anos, depois, nasce, o Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, que nasce um homem, João Batista, e esse homem, ele estava a pregar, a palavra do Senhor, à beira do deserto, ele estava a pregar, fora da cidade, e estava ali, a pregar, a pregar a palavra, e diz a palavra do Senhor, que as multidões, acorriam ali, para ser batizadas, que as multidões, acorriam ali, àquele lugar, para serem batizados, no Rio Jordão, para conhecer, uma nova, um novo avivamento, e aquele homem, ele continuava a pregar, e a dizer, olha, arrependei-vos, raça de víboros, arrependei-vos dos pecados, arrependei-vos de tudo aquilo, que vocês fizeram, arrependei-vos de tudo aquilo, que vocês fizeram aos seus irmãos, arrependei-vos da idolatria, arrependei-vos da prostituição, arrependei-vos de tudo aquilo, que vos leva para a angústia arrependei-vos de tudo aquilo que vos leva para a morte, arrependei-vos arrependei-vos, arrependei-vos e ele de repente para-me de dentro daquela multidão e diz olha, eu batizo com água, mas virá um que não sou digno de desatar as alparcas dos seus sapatos ao qual virá e ele não batizará com água ele batizará com fogo com fogo, com fogo ele batiza com fogo irmão ele batiza com fogo o Espírito Santo de Deus ele não batiza com água aquele que iria ser batizado era Jesus o intercultor de uma grande promessa para mim e para a tua vida minha querida irmã Rosa aquele homem queria ser machucado maltratado angustiado queria ser desprezado queria ser desprezado não só pela sua família mas desprezado pelos próprios irmãos aquele ao qual lhe bateram lhe cuspiram aquele ao qual o fizeram sangrar aquele ao qual o angustiaram ele era a promessa para a vida do Espírito Santo ele era a promessa para a vida do Senhor Espírito Santo oh Espírito Santo diz a própria Bíblia que Jesus o próprio verbo encarnado descrito em Filipenses capítulo 2 versículo 5 aquele que deixou do céu perto de Deus Pai e perto do Espírito Santo deixa a terra despe-se da sua glória deixa todos os seus exércitos no céu e agora vai descer à terra como homem sabem para quê? para ir ali ao pé de um homem semelhante a si semelhante a mim semelhante a ti e disse olha eu venho para ser batizado diz o próprio João Batista que diz assim olha oh meu querido Senhor Jesus oh meu querido Emmanuel ah Santo de Israel Deus vivo na terra por outras palavras mas ele com certeza ele sabia que era o próprio Deus e ele vai olhar para aquele homem e diz assim careceu de ser batizado e vens tu para ser batizado por mim não me batiza e o próprio Jesus se humilhou mesmo não tendo o pecado de homem ele se humilha ali diante daquele lugar sabem para quê irmãos? foi o maior exemplo de humanidade o maior exemplo de humilhação o maior exemplo em como ele me amava a mim e te amava a ti o próprio Jesus pois foi ali para se humilhar para ser batizado apenas para dizer eu sou igual a ti eu sou igual a ti eu estou aqui na terra mas eu sou igual a ti eu estou aqui na terra mas eu vou fazer aquilo que tu fazes eu estou aqui na terra mas eu vou te ajudar eu estou aqui na terra mas eu vou te levar para o céu eu estou aqui na terra mas eu vou te ensinar eu estou aqui na terra mas eu vou operar sinais e maravilhas em nome do Pai em nome do Pai era o próprio Jesus a fazer isso diz a palavra do Senhor diz a própria palavra de Deus meus queridos e amados irmãos como todos nós sabemos Jesus ele acaba por morrer naquela cruz aquela cruz que muitos acham até que foi uma cruz de derrota minha querida irmã Glácia Novaes minha querida Wilkie Mendes pregadora do Evangelho e ele achava muitos acham que é uma cruz de derrota mas não é uma cruz de derrota aquela cruz foi a vitória que Deus ele colocou ao dispor na humanidade para que você hoje pudesse estar aqui sentado com amizade com amor olhar para quem está do seu lado o seu ente querido e você dizer aqui está a minha esposa aqui está o meu esposo aqui está o meu filho porque foi o próprio Deus vivo que permitiu naquela cruz que ele pudesse estar aqui ao meu lado a agraciar-se com a presença do Senhor irmãos queridos e amados a palavra do Senhor nos diz que o próprio Jesus ele vem ao óbito mas que ao terceiro dia ele vem ele ressurge dos mortos ele sai toma a chave da morte ele vai lá ao inferno se for necessário e traz e resgata a sua própria vida porque ele é o criador da vida e da morte ele é o criador do inferno ele é o criador do Hades ele é o criador de tudo que há nesta terra ele tem poder sobre mim tem poder sobre ti tem poder sobre o mar sobre os céus ele tem poder sobre a morte sobre o inferno ele tem o poder sobre a minha alma e sobre a tua alma ele tem poder sobre tudo irmãos e ele vai lá e resgata-se a si mesmo ao terceiro dia ele ressurge dos mortos diz a palavra do Senhor que ao ter a sua própria ressurreição ressurgindo do mundo dos mortos andou aqui quarenta dias entre nós e diz a palavra do Senhor que ao fim daqueles quarenta dias ele dando as instruções aos seus discípulos dando as instruções aos homens aos quais eles queriam que ele fizesse a obra do Senhor ele vai dizer um versículo extraordinário e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder o próprio Jesus ele vai dar uma ordem para os seus discípulos ele sabia quando ele acendesse aos céus meus queridos irmãos ele sabia quando acendesse aos céus quando ele fosse para a direita do seu Pai que muitos se esqueceriam daquilo que ele pregou tal qual muitos eu creio que não serão muitos se vão esquecer do que os pregadores eles pregam em cima dos púlitos se esqueceram das palavras do Senhor quanto mais das palavras de um pregador e diz a palavra do Senhor que ele ao ver que os seus discípulos depois de tudo aquilo eles iam cada um para o seu lado retomariam as suas vidas retrasadas uns eram pescadores voltariam outra vez para os seus barcos outros eram cobradores de impostos voltariam outra vez para cobrar impostos se necessário fossem outros se dissipavam pelo mundo angustiados quem sabe agonizados no seu coração mas eles desistiam pura e simplesmente do seu chamado então o próprio Jesus sabendo da promessa que o Pai tinha sobre cada um de nós sobre cada um daqueles homens que estavam ali ali em Jerusalém dos seus discípulos daqueles ao qual ouviam a palavra do Senhor daqueles ao qual se tinham rendido da palavra de Deus daqueles ao qual Deus tinha chamado daqueles ao qual Deus amava daqueles ao qual Deus tinha escolhido desde o ventre da sua mãe daqueles ao qual Deus queria incendiar daqueles ao qual Deus queria usar daqueles ao qual Deus queria fulminar sobre a face da terra para que viesse a transpor o Evangelho sobre toda a terra daqueles irmãos queriam incendiar o mundo daqueles queriam incendiar as nações então Deus diz e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai ficai por aí em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder de poder irmãos irmãos não era um poder qualquer não era um poder de eu poder levantar algo com as minhas próprias mãos era o poder do Senhor Espírito Santo o poder do Senhor Espírito Santo você pode até ser milionário que está na sua casa mas você nunca conseguirá pagar uma décima parte do poder de Deus para você pagar este preço para você pagar o poder do Espírito Santo você tem que fazer só uma coisa ajoelhar-se se entregar e dizer Senhor eu te amo Senhor eu te aceito Senhor eu te desejo Senhor eu te quero Senhor me dá Senhor Senhor me usa Senhor Senhor me usa em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus me usa Deus esse poder não é um poder qualquer irmãos é um poder que vem do alto é um poder derramado como águas vivas diretamente do trono de Deus é um poder diferente irmãos é um poder ao qual foi louvado aqui por vários é um poder ao qual muitas vezes é ministrado aqui neste lugar é um poder irmãos ao qual você está lá no seu quarto sozinha com Deus começa-se a derramar em Cristo Jesus começa a sentir a presença e a glória de Deus e as lágrimas começam a correr nos seus olhos e você sem saber o porquê mas é Deus que está a adentrar dentro de ti te está a levar te está a usar e a dizer meu filho eu estou a retirar tudo o que está dentro de ti para te usar meu servo é por isso que você às vezes na madrugada você chora sem saber o porquê é por isso que você tantas vezes até vem à igreja e não sabe porquê é por isso irmão e irmã minha querida e amada irmão e irmã que alguns de vocês estão aqui nesta noite e não sabem ainda porquê que estão aqui a não ser até este preciso momento porque o Espírito Santo de Deus ele vai te usar nesta noite porque o Espírito Santo de Deus hoje ele vai te chamar nesta noite olha ele já te chamou ele já te chamou ele está te a chamar vem 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 para o pé de mim estás a perder anos demais fora da minha presença oh aleluia Deus é contigo mesmo que o Espírito Santo está a falar não é com ninguém que está ao teu lado é contigo mesmo que o Espírito Santo está a falar ele está te a chamar nesta noite e a dizer tu és meu eu o vi aqui há uns anos atrás eu estou te a ver na casa de Deus mas não tens o verdadeiro compromisso é contigo mesmo que eu estou a falar o Espírito Santo ele fala irmãos diz a palavra do Senhor que agora os discípulos estavam ali em Jerusalém na cidade na cidade amada na cidade escolhida na cidade eleita na cidade fruto de uma promessa na cidade onde toda aquela a cidade todo aquele Israel toda a nação ele deveria ter aceito a Jesus naquela cidade onde deveria ser derramado o verdadeiro pente de costas para toda a terra como depois acabou por ser mas era para ser antes ainda naquela cidade escolhida amada desejada pelo próprio Deus que ele diz olha fica aí em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com o meu poder fica aí nessa cidade fica aí nesta cidade fica aí nesta cidade até que do alto venhas a conhecer a palavra do Senhor fica aí nesta cidade onde tu trouxeste mazelas onde tu trouxeste dor onde tu vieste contorcer onde tu vieste a fazer um pacto com Deus fica aí aqui neste lugar até que sejais revestidos de poder não é para ir para outro lugar é para estar aqui até que do alto sejais revestidos permanecei fica aí fica aqui neste lugar não vais para outro lugar é aqui que foste chamado é aqui que Deus te vai usar é aqui que Deus vai fazer uma grande obra contigo é aqui irmãos é aqui que tu foste chamada há anos e é aqui que Deus te chamou esta noite para seres usado por Deus minha querida irmã Rosa é aqui que Deus te chamou para seres usada para impactar nações para impactar as multidões que estão lá fora que ouviram a voz do Senhor através da tua boca e ainda vão ouvir é aqui o Ilkia Mendes que Deus vai te usar muito é aqui o Ilkia Mendes que Deus está a te levantar com força com poder e com autoridade para fazer uma grande obra em nome do Senhor em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Oh Deus de Israel diz a palavra do Senhor que agora estavam ali aqueles 120 reunidos no Sinédrio o Espírito Santo estavam ali naquele lugar perseveravam em oração perseveravam em amor perseveravam na doutrina do próprio Jesus Cristo estavam ali ali a perseverar na promessa com fé esperaram irmãos 50 dias diz a palavra de Deus que penta em costes 50 dias depois da Páscoa 50 dias depois da ressurreição de Jesus 10 dias depois do Senhor ascender aos céus veio a promessa do Espírito Santo de Deus e tomou conta de toda aquela casa uns foram cheios do Espírito Santo uns começaram a falar em línguas outros começaram a saltar outros começaram a falar em línguas do Medo Persa Romano começaram a falar em língua português espanhol França sei lá qual língua mas começaram a falar as línguas das nações da terra começaram a falar e uns não compreendiam o que os outros falavam mas eles diziam nós estamos cheios do Espírito Santo Deus nos revestiu com poder e com autoridade meu querido irmão você nesta noite não vai sair daqui igual nesta noite você vai sair daqui de frente o Espírito Santo vai tomar conta de ti o Espírito Santo já tomou conta de ti e Ele está te enchendo irás falar em novas línguas irás renovar um novo poder um novo renovo com o Senhor Espírito Santo Deus vai te usar irmão e irmã querida amada do Senhor Jesus porque tu és um servo de Cristo e tu acreditaste na promessa dEle sabe irmãos revestir do poder do Senhor perseverar às vezes nos esquecemos o que estamos a fazer na casa de Deus aí eu vou lá vou ouvir mais um culto eu vou lá talvez seja o mesmo pregador talvez seja o mesmo revista mas sabe irmãos você veio aqui não foi para ouvir palavra de homem eu digo sempre isto não foi para ouvir o pastor João Paulo foi para ouvir o que Deus quer falar através do pastor João Paulo foi para ouvir é quando você vem você vem para ouvir o que Deus quer falar através do pregador ou da pregadora o que Deus quer falar através do levita porque também fala através dos revitas os revitas sempre foram muito usados por Deus escolhidos por Deus desde desde que as tribos se dividiram Deus escolheu os revitas desde os primórdios e dizer olha a verdadeira adoração vem através quando vocês clamam quando vocês louvam quando vocês tocam e eu estou atento ao vosso louvor estou atento ao vosso clamor e eu recebo essa adoração como um cheiro suave diante das minhas narinas o próprio Deus irmãos ele sabia tudo isso e sabem quando você vem aqui para ser revestido do poder é para você fazer algo diferente algo diferenciado é para você quando sair daqui não ser mais a mesma pessoa você ser um homem cheio de si mesmo é tão fácil irmãos se eu quisesse para lá e para fora ser cheio de mim mesmo era a coisa mais fácil do mundo mas ser cheio do Espírito Santo é necessário você experimentar algo de novo é necessário irmão você começar a se entregar a partir do dia de hoje de uma forma como você nunca se entregou é você se afundar nas águas do rio que vem lá debaixo do trono de Deus se afundar ali naquele lugar e dizer Senhor aqui eu não me afogo aqui Senhor eu começo a respirar a tua verdadeira palavra Senhor porque eu quero ser usado por ti Senhor eu quero ser usado por ti ser usado para quê? usado para pregar a palavra do Senhor eu agradeço que a igreja se concaça de pé em nome do Senhor Jesus pregar a palavra do Senhor pregar